O que é a academia? O que é a academia? O que é a academia? Fez? Fez? Virem para a bola! Virem para a bola! Virem para a bola! Virem para a bola! Virem para a bola, caralho! Não, não, senhor, 16, leave the field. Go to midfield, wait for me to raise one. Next stoppage of play. What? Caneleiro? Caneleiro. Next stoppage of play. Na hora que parar a bola, não vai deixar... E aí, Edmar! Caiu meio, caiu meio aqui, tem quatro na frente. Caiu meio que viram! Meio que viram! Vamos ver! É, é, é! É, é, é! É, 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 é! Mas, o que é... Isso se estourar, porque a bola ficou doido! Bate, Rodrigo! Eu nunca quero um aqui nos têndulos pra te torar ou um de bem. Sai. Força, sobe. Atrás, atrás, Ricardo. Atrás. Cargou, cargou. Caralho. Ô, Ricardo. É bom. Puta. É bom. O general tá saindo. O general tá saindo. Aqui, ô, de novo. Next stop is your play, 15. Vai lá. You can put somebody else on the field now. Vai lá no lugar do... 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 Não, não. Eu tava... A pequenininho. Ele viu que tá algum negócio pequeno. Não, velho. Eu tava só com um papelão. Ref! What's up, ref? No, no, just the two. No, sir. No, sir. No, sir, team. Huh? Yes, you can come. Leo! No, no. Why not? Because he's on for you. Hey! No! No, no! Hey, Ryan! Look! No, I'm off for him. I will describe to you the rules of the game. Hey! There are 12, they're 2s playing there! There are 12! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! There's 12 to play. Number one. Stay there! Stay there. There's 12 in their team. Come on. O que você está falando aí? Eu falo da equipe Eu falo da Lio Lio, você tem um par de chingas? Lio, a gente está faltando um aqui dentro É por causa disso É tudo bem, você não pode... Ele colocou ele, ele não tem o equipamento Ele está certo Eu sei, mas ele está por causa dos chins Ele não pode entrar Eu tenho que parar Ele está agora Ele está agora Ele está na terceira playa Ele está na terceira playa Quando ele está na terceira playa Ele está na terceira playa Quando ele subiu Ele quer que ele... Quando ele subiu Você tem que estar aqui primeiro Antes de ir para ir Você tem que ir para ir Você tem que ir para a linha Você tem que ir para a linha Você tem que ir para a linha Você não pode ir Você tem que ir para a linha O problema é Ele está seguindo as normas Como os europeus Todos mudam Nós mudamos Nós não sabemos isso Eu sei Eu não 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 sei Tudo problema Não mas Não O Rogério O Rogério O Rogério Se não O Rogério O Rogério O Rogério É o RN O comandona Vai dentro do cu! Cário! Fechei! Thiago, terrible drop, hots. Marcelo, o cut it's going for. To pull the truck out. Very cool. I thought I was Nasca, didn't notice me was this guy. Four yards left. Passing their blows. Passing away the pressure and a half. Two of them down, two of them. Go, go, go! Acontece-se! Cinco minutos! Vem, vem... Ei, Marcos! Ei, Marcos, você está lá, né? Sim, Marcos! Marcos, Marcos! Marcos, Marcos! Marcos, Marcos! Marcos, Marcos! Marcos, Marcos! Você conhece André? Ele é meu age, 17. Ele tem que ajudar! Tem que ajudar! Gol! Olha o quê? Olha o quê? Gol! Gol! Agradeço ao americano aí, caralho. Que fez a grande... Jesus! Tô com pressão e eu quero perder a bola. Tentei, hein? Tomei muito ruim, foda-se. Tomei muito ruim, velho. Teve um que levou 10 pelo jogo. Teve um que levou 10 pelo jogo, hein? Passaram 10, cara, não jogou. Perdeu pontos que mais. Você curtiu, cara? Mais é sim. Você é um quebrou. Você trabalha no seu computador, não? É, é. Lembrei, lembrei. Lembrei. E aí? Levanta O melhor jogador de encanto é o Baguio. 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 O Clóvis do lado de fora com uma garrafinha de água. Fez um gol e saiu comemorando e veio com sede. Pedindo água. Aí o Clóvis com uma garrafinha de cachaça. De água, mas só quer cachaça lá dentro. Deu pra isso aqui. Pum! Despermei a água ardente de cachaça toda na boca. Eu come toda hora esse porra. Ele tentava do lado de fora. Ele tentava do lado de fora. Ele tentava do lado. Ele tentava do lado de fora. Ele tentava do lado de fora.